Boa tarde, galera! Chegamos hoje, Daniele? Final do livro! 2019. Vamos mostrar pra vocês como é que é o evento, preço, ornitorrmpos, o que mais, Daniele? Gente, tudo que tiver lá pra mostrar, a gente vai procurar mostrar pra vocês. Então, vem com a gente. Acabamos de entrar, pessoal, e aqui, ó, a nossa esquerda, ó, tem guarda volumes, 20 reais. 20 merréis. Gente, você é abordado na entrada do evento com uma coxinha. Olha o cara que dá coxinha. Aqui, ó, aqui. O preço da coxinha, Dani? 12 reais. Traga seu sanduíche. Mais uma informação importante. 12 reais o carrinho comum pra criança. Por hora. Aquele bonitinho ali, ó, de brincadeira, 18. 18 reais a hora. Vamos começar a nossa visita pelo... Pavilhão Laranja, o pavilhão infantil. Dani, já foi capturada pelos livros. Vamos embora, Dani? 10 reais aqui, ó. Opa! Aí, ó, o que ele gosta? Mundo Geek. 10 reais, livre de 10 reais. Começou bem. X-Men Superdotados. Gente, aqui na Pianal tem vários eventos, né, que você pode chegar e assistir. Esse é qual, Dani? Esse aqui é Ocupação Afroliterária, na Prefeitura de Niterói. Certo? Então, se tiver interessado, senta aí, assiste. Olha lá, Marcel, os melhores preços da feira, ó. Será que é? Vamos lá, vamos conferir. Aqui são mais de 120 itens a partir de 5 reais. É, custa 5 reais, mas são só esses livros infantis, né? A partir de... Eu já vi ali atrás, já tem uns de 15, 20, 50, né? 5 reais é o chamariz. Ó, na mesma loja de 5 reais, os postres do BTS aí, pra galerinha jovem que curte K-pop. É hora de pegar e arrumar o quarto, hein? Dani, já na sua primeira aquisição, tá levando o que, amor? Ai, gente, vou levar aqui o livro de inglês pros meus alunos lá. Feito é bastante. A pessoa é uma raça que não para de trabalhar, né? Aqui, ó. Paramos aqui pra fazer um lanchinho rápido, mas o que a gente trouxe, Daniele? Cara, como a gente ama, né? Olha só, gente. Pringles, é vida. É vida. Compramos a Coca-Cola, a gente, 6 reais, uma lata de Coca-Cola. E a gente vai mostrar pra vocês agora um pouco dos preços aqui da Bienal pra comer. Dá uma olhada. E aí, amor? Continuando aqui o passeio, querendo fazer a coleção. Se vocês quiserem comprar os clássicos da literatura, ó, 10 reais. 10 reais? 10 reais. É uma coisa boa, hein? O nome da loja, Bookshop. O menininho, ó, ele cresceu. Mas ele parecia não se comunicar. Pois é. Parecia que não gostava de trocar experiências. Então, galera, aqui a gente encontrou o programa Mais Leitura. E a gente também tem no Shopping de Mangu, lá no segundo piso, tá? Tem livro a partir de 2 reais. 2 reais o livro, amor? 2 reais. 2 reais pra dar o livro, todo mundo tem. Então, gente, na passagem de um pavilhão pro outro, a gente, ó. Encontra a galera ali, ó, descansando na grama, um fresquinho maravilhoso. Então, daqui a pouco a gente vai fazer isso também. Que beleza, né? Você comprar seu livro e ler aqui mesmo, no Rio Centro. Muito bom. E aí, Daniela, entendo pra onde? Pavilhão Azul. Partiu o Pavilhão Azul. Partiu o Pavilhão Azul. A galera que gosta de Pai Pop, tem uma galera aqui, adolescente, que vai tirar uma foto ali com alguém que eu não faço nenhum negócio de quem seja, mas que me fez lembrar um pouco aquela mina do Street Fighter A Kamey. Estamos aqui com o Ricardo Valdeira, já tá lançando a obra dele aí. A outra face, isso, e identidade fantasma. Identidade fantasma. Fica a dica aí de mais uma obra recomendada pelo casal Vinci. Foi pra lista. Um beijo pra todo mundo. Valeu. Então, pessoal, dando uma pausa aqui pra fazer um comentário geral sobre a Bienal. Quase que arranquei meu crachá. Como é que tá, Daniela? O que que tu tá achando aí? Cara, eu tô gostando, como sempre. A Bienal, assim, tá bem variada. Os preços também variados, mas a impressão que eu, pelo menos, tive é que esse ano tá mais barata. Então, assim, não sei, Marcelo, o que tu tá achando. Eu, assim, tá na faixa de 10 reais os livros clássicos, né? A gente já viu muitos livros aí com 20 reais. Até agora não vi nada assim, muito exorbitante. Outra coisa legal, tem muitos autores da da Autógrafa esse ano. Isso, muita gente. Muita gente. E uma coisa que vem diferente, tem muita coisa de K-pop, né amor? K-pop, BTS, isso daí tá sendo a febre da Bienal esse ano, né amor? Pois é, vamo lá, vamo continuar. Bora. Faz uma caraidane. Meu, vamo, porque eu sou uma boa atriz, tá? Feliz. Apareceu? Feliz, apareceu. Feliz, faz outra caraidane. Agora nojo. Neutro. Neutro. Não tá dando certo. Tristeza. Tristeza. Deu curioso. Gente, isso aqui não tá legal. Por isso que trava, a Windows. Hoje em dia, né, a criançada gosta mesmo de youtuber, né? Fazer o quê? Né, né? É, gente, tem que estar ganhando a muita gente. Tem que largar essa vida de magistério mesmo e... Olha lá. As crianças adoram, velho. Daniel, o que que tu tá fazendo aí? Brincando com o Lucas Neto. Aí, demonstra a capa. Ah, meu Deus do céu. O pessoal nem sabia que tinha livro da Anitta. Interessante que no livro dela tá o quê? A bunda da Anitta. É a melhor maneira de vender o livro, né? Saindo do pavilhão azul, vamos para onde, Danelli? Verde! Pavilhão verde, o terceiro e último pavilhão aqui na Bienal. E vamo lá, vamo registrando. O pé já tá doendo, mas ó... O fogo... O fogo na bunda literária é maior. Vamo! De cara no pavilhão verde, lojas americanas. Aí, gente, dica de economia. Dentro das lojas americanas, vai um descontinho. Então dá pra você economizar uma grana e não comer aquela comida. De R$38,00 desse inbox. Certo! Então, galera, para informação, aqui no pavilhão verde está a loja preferida dos nerds, que é a Comics. Você sempre tem uns quadrinhos muito bons. Gente, consegui entrar aqui na Comics, tá bem cheio. Tá bom, meu favor. E como eu perco a calcinha quando eu chego na parte, né, da vértiga. É, você tem ali o Sandman Preacher. Cara, é, amor. Aqueles raros momentos que a gente gostaria de ser rico, né? E aqui no pavilhão verde temos o consulado geral do Japão. Vamo ver o que que tem no consulado. Ó, me sentindo no Japão. Dani já entrou no consulado japonês e já foi capturada aquela árvore dos desejos. É isso, amor? É. Show! Dani vai deixar o seu desejo em árvore. Gente, infelizmente, eu não posso filmar ali dentro. A gente tem uns desenhos lindos, tá? Mas eu tô só registrando, né, porque tem aqui um encontro com autores pra quem curte cultura japonesa. Tem lança ali, né, amor? Estúdios no Japão, né? É. Enfim. Caramba, Dani, achou o que é de bom? Akira! Ó! Isso é bom demais, demais. Pra quem só conhece o anime, né, veio conhecer o mangá. Aqui, galera, todos os vídeos reunidos que a gente costuma passar nas aulas, olha lá. Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. 1984. 1984, Fahrenheit 451. Aqui em cima tem Laranja Mecânica. 2001. Neuromancer. Então, o pessoal fala, pô, Marcelo, você passa livro antigo. São livros antigos que estão sempre em voga, são sempre de importante leitura. Estante da Cosfantasy cheio. Tá rolando um joguinho ali, ó. Ah, lá. S4. Tô de bola. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa cobertura da Bienal. Né, Dani? E amanhã, gente, fiquem ligados na nossa review. Isso, vai ter review. A gente vai falar o que a gente achou da Bienal, se foi bom, se foi ruim. Então, fiquem ligados no canal do Casal 20. Faz o que no canal, Daniely? Curte, compartilha, deixe comentários dizendo o que você achou. Essa bodega toda. Isso aí. Galera, muito obrigado pela audiência. Um beijo pra vocês. Até a próxima e como sempre, Daniely. Um, dois, três e partiu!